É tempo de criar, de se expressar, de transformar. Mostre quem você é para o mundo com o Paraíba. Os nossos tecidos vão te envolver em moda e personalidade. Crepe Duna Airflow por R$19,00. Viscosa estampada por R$24,00. Crepe Royale Liso por R$12,50. Crepe Alfa e Ataria estampado por R$29,00. E muito mais. E aqui você pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Paraíba e em 12 vezes nos demais cartões. Tecidos Paraíba, expresse sua moda.